Vila Viçosa, capital do mármore, encontra-se a empresa Rocha e Filhos Limitada. Fazemos extração e transformação de mármores e granitos. Temos chapa serrada e polida, ladrilhos e degraus. Importamos e exportamos. Rocha e Filhos Limitada, no alto da Portela em Vila Viçosa, com o telefone 268-881-347 e o fax 268-881-381. Legenda Adriana Zanotto